Finalmente, último vídeo da trilogia sobre os melhores times pra se zerar Diamond e Pearl, e Torterra ganha sua própria equipe. E será que vai encontrar algo de novo nesse time? Sim gente, eu bato bastante em Diamond e Pearl no quesito montagem de times, porque são os piores jogos pra se fazer isso. Pois sempre usaremos os mesmos Pokémon. Não me culpem, culpem os jogos. Lucario, Garchomp, Staraptor, Luxray, Roserade, estão em praticamente todos os times que você montar, com uma alteração ou outra. Isso claro, usando só os Pokémon da quarta geração, que podem ser adquiridos antes de zerar o jogo pela primeira vez. Então, não espere Galeides e Togekis nesse time. Turtwig é um Pokémon inicial com a menor base de velocidade, 31 pontos nesse atributo. E como gosto pessoal, posso dizer que velocidade faz muita falta para um inicial, mas suas defesas compensam bastante essa falha. Além disso, a Tartaruguinha de Grama é o único inicial a ter acesso logo no início da gameplay a um movimento que eleva um de seus atributos. Withdraw, que dá um bônus de um estágio para sua defesa. Isso é um ponto muito positivo, que deve ser levado em consideração. Sua evolução acontece para Grothal, no nível 18, e para Torterra, no nível 32. Torterra passa a ter o tipo terrestre como secundário, e apesar de receber uma fraqueza pesada contra os tipos gelo, acho que essa tipagem beneficia demais esse inicial. Torterra se torna um tanque poderoso com 95 de HP, 105 de defesa e 85 de defesa especial. Consegue segurar muita porrada, e pode bater muito forte com poderosos earthquakes, graças aos 109 de ataque. Juntos, planta e terrestre são stabs poderosos e úteis para se ter, e Torterra traz isso logo com o Pokémon inicial. Acho injusto quem diz que ele é o pior inicial de Sinnoh. Pensando bem, quando comparamos com Impolion e Infernape, ele deixa bastante a desejar. Mas tudo bem, ainda acho Torterra bom. Para seus golpes, Razor Leaf, podendo trocar quando possível para Woodhammer. Obviamente, Earthquake, que sozinho tem uma efetividade contra 5 elementos. Strength, por meio de TM. E por fim, Curse, golpe que todos deveriam dar mais valor, principalmente com esse Pokémon. As pessoas reclamam da falta de Pokémon de fogo na quarta geração. Mas olha que terríveis nossas opções do tipo água. Bibarel, que tem um surf que chega a ser uma piada. Gastrodon. É bom, mas a lentidão do Torterra já é o suficiente. E esse peixe? Sério, não temos como fugir dele. Floatzel, pode entrar. Esse espaço foi sempre seu. Floatzel é completamente diferente de Torterra. Tem alta velocidade e baixas defesas. 105 de ataque e 85 de ataque especial, que fazem dele um canhão de vidro. Então tome bastante cuidado quando estiver na mira de seus oponentes. Acho que seu fator mais importante é a sua facilidade em ser encontrado no início do jogo. Boisels podem ser encontrados nas rotas 205, 213, 224, enfim. A Doninha com Boia evoluirá no nível 26. Waterfall, como Stab físico. E Surf, como Stab especial serão essenciais. Ice Beam, para cobertura. Mas Ice Fang também pode ser usado, mas tem 5% a menos de precisão. E Crunch, que aprende cedinho, logo no nível 26. Floatzel é um Pokémon do tipo aquático bastante versátil, tendo acesso a diversos golpes e possibilidades de movesets. Você pode adaptá-lo a sua gameplay da maneira que achar mais conveniente. Lucario, o Lobo Egípcio Sobrenatural. Pokémon do tipo lutador e metálico. Lucas acumula um total de 9 resistência e 1 imunidade. Isso compensa bastante suas baixas defesas de 70 pontos cada. Mas mesmo assim, continue tomando bastante cuidado, pois seu HP também tem apenas 70 pontos. Todavia, seus ataques são muito fortes. 110 de físico e 115 de especial. Além de 90 pontos de velocidade. Riolo evoluirá durante o dia, quando estiver com a amizade alta. O Chacal de Bermuda tem uma variedade muito boa de golpes. Mas fique com Aura Sphere. Golpe assinatura com 90 pontos de poder base e que não pode ser evitado. A menos que o Pokémon esteja semi-vulnerável com golpes como Dig, Fly e Dive. Flash Cannon, que você ganha após derrotar o Byron. Extreme Speed, golpe de prioridade que aprende só no nível 51. E Dragon Pulse, que será bem-vindo principalmente contra o Garchomp da Cynthia. Lucario será forte contra 6 tipos de Pokémon. O Pokémon, Staraptor. Quem diria que ele apareceria por aqui? Eu jamais ia suspeitar. Mas eu não vou fazer isso. Vou usar outro Pokémon. Algo novo e que seja útil. Drifblin. O Balão Fantasmagórico. Drifblin. Seria perfeito se ele pudesse aprender Calm Mind antes de vencer a Elite 4. Mas infelizmente, isso não é possível. Então teremos que deixar esse golpe de fora. Esse Pokémon só entrou nesse time por causa do acesso à habilidade Unburden. Que dobrará a sua velocidade se o item equipado for perdido ou desequipado. Isso fará com que Drifblin passe de 80 pontos para incríveis 160 pontos de velocidade. Além disso, 150 de HP, 80 de ataque e 90 de ataque especial. Completam a construção de atributos desse Pokémon. A parte mais chata é que você só conseguirá esse Pokémon somente às sextas-feiras. Então, vou entender se quiser voltar com o bom e velho Staraptor. Ai ai, Sino. Não sou eu. O problema é você. Você realmente não me ajuda a te ajudar. Eu tento, mas você complica demais. Acho que nossa relação não pode ir muito mais pra frente. Drifflum. Evoluirá no nível 28 para Drifblin. Para seus golpes, fique com Shadow Ball. Que aprende no nível 44. Fly. Para sobrevoar Sino. Silver Wind. TM que poderá ser encontrado na Rota 12. Esse golpe tem a chance de elevar cada um de seus atributos. Flame Thrower. Por meio de TM. Com esse moveset, terá dano duplo contra 8 tipos de Pokémon. Antes de continuar com o próximo membro, gostaria de pedir para que se inscreva no canal. Para continuar me acompanhando. E curta o vídeo para fazer aquele carinho no algoritmo do YouTube. E fazer ele chegar a ainda mais pessoas. E tornar nossa comunidade ainda maior. Ah, e me siga nas outras redes. Pois é por lá que costumo interagir muito mais com vocês. O tipo elétrico parece sempre uma redundância quando começamos com o inicial do tipo planta. Mas redundâncias são constantes, ensinou. Shinx são fáceis de serem encontrados pela região. E ele evoluirá para Luxio no nível 15. E para Luxray no nível 30. Uma evolução que acontece bem cedo. Tão cedo que nem precisaria da existência do estágio do meio. Luxray tem atributos bem agressivos e estáveis. 120 de ataque e 95 de ataque especial. Para seus golpes fique com Spark, que aprende no nível 18. Crunch, que aprende no nível 35. Iron Tail, por meio de TM. E Thunder Wave, para compensar a velocidade de 70 pontos do Luxray. E vale sempre o lembrete. Se tiver como conseguir os golpes de presa. Ice Fang, Fire Fang serão muito úteis nesse Pokémon. Mas com os golpes escolhidos. Você será eficaz contra 6 tipos de Pokémon. Garchomp entra para finalizar. O tipo terrestre é repetido? Sim. Mas não temos como montar um time com o melhor desempenho para zerar Diamond e Pearl. Sem colocar o Maioral. Garchomp é um monstro ofensivo e defensivo. Um verdadeiro pseudo-lendário. 130 de ataque físico. 108 de HP. Velocidade de 102 pontos. E defesas bem altas. Garantem Garchomp em qualquer lista de melhores da 4ª geração. Garchomp tem acesso a uma variedade incrível de golpes. Na verdade, grande parte dos Pokémons de Sinnoh tem essa vantagem. Mas Garchomp leva isso a outro nível graças a seus poderosos atributos. Para seus golpes, fique com Dragon Rush. Que aprende no nível 55. Dig. Que aprende no nível 40. Trocando quando for possível para Earthquake. Crunch. Que aprenderá no nível 48. E Brick Break. Para uma cobertura muito maior. Um inscrito me questionou certa vez. Por que não coloquei Swords Dance no Garchomp. Mas coloquei no Escadril. No time do Samurote. A resposta é a seguinte. Garchomp com esses golpes. Tem dano duplo garantido contra 11 tipos. Mais da metade dos tipos presentes nos jogos. O único golpe que eu poderia tirar. Seria seu Stab e Dragão. Já que só é eficaz contra os próprios tipos Dragão. Mas acredito que seja um Stab bem valioso para Garchomp. Mas fique à vontade. Esses golpes são feitos apenas para sugerir movesets para sua gameplay. Lembre-se que cada pessoa joga da forma que achar mais confortável para seu estilo de jogo. Tor Terra pode ter Floatzel, Lucario, Drifblin, Luxray e Garchomp como companheiros. Para que sua jornada na Sinnoh dos jogos Diamond e Pearl seja bem mais fácil. Garantindo vitórias sem overlevel. E sem a presença de lendários. E principalmente sendo eficazes contra suas principais fraquezas nesses jogos. Lembre-se de deixar seu time do Tor Terra nos comentários do vídeo em que falo das midforms. Quero fazer um vídeo sobre o seu time. Mas claro, ele deve ser o time com o maior número de curtidas. Tente ser criativo e dar seus devidos golpes. Mas e aí? O que achou do meu time do Tor Terra? Deixe suas considerações. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.